E aí galera, hoje eu estou aqui para mais um vídeo gente, e se você não viu o vídeo de ontem gente, veja depois agora, vamos ver o que aconteceu, vamos ver né gente Eu, na verdade, o filhotinho gente, finalmente nasceu, ó o filhotinho, filhotinho pequenininho, aí eu descobri gente, aí eu pensei, será que, como é que o filhote vai sair do ninho, será que eu tenho que pegar ele no bico? Eu decidi dar uma tacada no filhote, e aí ó, que eu descobri, que eu consigo pegar ele no bico, posso correr com ele, é, aí ó, estou com o filhotinho no bico, aí que engraçado gente Aí se eu virar o filhotinho, eu vou ficar tipo, espindurado nele, estou brincando né gente, eu vou cair dele né Vou ir para o alto e além, para eu ir caindo bastante, ó, estou indo para o alto e além, vou virar o filhotinho, aí a hora que eu virar o filhotinho eu vou cair Ai 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 ai, me ajudem, a filhotinha Uau, gente, e o filhotinho, o filhotinho, o filhotinho não tá comendo, gente Mas eu acho que o filhotinho agora tem que se alimentar de frutas E olha meu rugido Ah, eu não consigo subir esse morro, papai, papai, mamãe, ajuda a subir o morro Ajuda a subir o morro, ajuda a subir o morro Cadê você, filho? Filho Filho Sobe o morro Vixi, o filhotinho caiu ali, gente Vai se esbagaçar, filhotinho Cuidado, cadê você? Filhote Cadê o filhote, gente, o filhote caiu Erro de gravação O filhote sumiu, gente Mas e se eu virar ele? Posso descobrir Talvez eu possa descobrir Aonde ele estava Ah, ele Sei lá, alguém ajudou ele a subir o morro Porque ele não ia conseguir Será que o filhotinho come fruta? Ou carne? Ah, um besouro rinoceronte, gente Besouro rinoceronte Verdadeiro ainda Ei Olha que bonito, besouro Rinoceronte E o filhotinho Com certeza se alimenta de rinoceronte Ai Come rinoceronte O quê? O que os filhotes comem? Ah, aqui Apareceu alguma coisa aqui Ah, eu posso comer o besouro Aí, isso que o filhotinho come É insetos Insetos Come 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 Jesus, gente Opa, me ajuda aqui Ai Gente, me ajuda aí Eu vou correr com esse besouro Puxar Peraí, o besouro Besouro está para o alto e além, né, gente Ai, 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 ai É melhor não me envolver com isso, gente Tá ficando tarde É, vamos dormir Vamos dormir Papai está falando que É, vamos dormir, filhotinho Vamos ir para casa Vem cá Cadê você? Vem cá, desobediente Cadê você, menino? Vou comer isso daqui, né, pelo menos Come Olha lá, o filhotinho finalmente come Ai, eu vou pegar você Vamos Vamos ir para casa Não Vamos ir para casa Não 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 Eu não quero ir, papai Não quero ir Vai para casa Ou senão Eu esfrego você na terra Vai, vai, vai Vou pausar o vídeo, né Tem que pausar Aqui O vídeo Bem, gente Voltei, né Vou pausar aqui O vídeo Bem, gente Estou de volta aqui, né, gente Teve que pausar o vídeo Eita, gente Esquecei de dormir Dormir, né Ninguém Vixe, gente Todo mundo dormiu fora Todo mundo dormiu fora Todo mundo dormiu fora Só o Flick Só o Flick não Vixe, até o Flick dormiu fora Mas olha que é legal, gente Que eu posso dormir em qualquer lugar Em qualquer lugar eu posso dormir O que é legal O que é mais legal Ai, ai, ai O olho de escapete, gente Não é legal isso, gente Ué Ué, eu tenho que ter mais um filhotinho ainda Mas peraí O Flick não pode ficar assim Não é assim que eu deixei O nome, né Não é assim Vou Tenho que colocar Apagar Ai, que droga, gente Deletar tudo E aí Eu Eu coloco aqui D D Como é que Pode ser É Vou pôr o nome da Minha prima mesmo, né, gente Ou não Ou não Já tem duas meninas aqui, né, gente Então é Vamos pôr RTR RT Ai, gente Não sei o nome do filhote Pode ser Pode ser Hugo mesmo, né, gente Hugo, é Hugo podia ser o nome do filhote Eita O filhote morreu Eu também tô morrendo Ai Isso O quê? Hugo já morreu Ai, peraí, peraí, peraí Vamos subir pra além das nuvens E dormir Isso O falco é o único Não A nuvens Não Dorme Agora eu quero ver Aí Pegando pena aqui Pois bom O vídeo vai ficando por aqui Espero que tenha gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal E tchau